Mais recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia do NBD, o chamado Banco dos BRICS. Isso porque os bancos atuais, como por exemplo o Banco Mundial, não conseguem financiar tudo o que é necessário nos países em desenvolvimento. Há um excesso de demanda por recursos no mundo, no planeta, um excesso de demanda por recursos para investimentos em infraestrutura. Alguma coisa da ordem de 2 trilhões de dólares ano. E não há recursos suficientes nos organismos multilaterais existentes. E não há nada no horizonte que indique que vai haver um aumento de capital do Banco Mundial, do BID ou do Banco Europeu. Porque os principais países ainda estão crescendo a taxas baixas. São cinco países que reúnem um quarto da produção e do território do planeta e mais da metade da população mundial com esses números de peso. É natural que os países do BRICS passem a ter um papel mais atuante no sistema financeiro internacional. O NDB é o primeiro banco de caráter global criado apenas por países emergentes em desenvolvimento. Nesse sentido, ele representa uma novidade na arquitetura financeira internacional. O banco, no seu próprio estatuto, prevê que estará aberto para todos os países membros da ONU. E quando isso acontecer, quando houver novos membros, será um banco global onde a maioria é dos países emergentes, a maioria é do capital. Serão 2 bilhões de dólares até 2022 para financiar esses projetos. Até agora, o banco já recebeu 150 milhões de dólares dos países participantes. Em abril, o NBD aprovou seus primeiros projetos, todos na área de energia renovável. Na área de energia renovável, o Brasil vai receber um empréstimo de 300 milhões de dólares via BNDES para projetos em energia eólica. Há projetos aprovados também na Rússia, na China e na Índia. Então, eu diria que a operacionalização já é uma realidade. Além do novo banco de desenvolvimento, também foi criado o arranjo contingente de reservas dos BRICS. Serão 100 bilhões de dólares, sendo que 18 bilhões de dólares virão do Brasil para ajudar países que venham a ter crises em seus balanços de pagamentos.